Um sonho, nossas realidades iguais Estar tranquilo plenamente, buscar um sopro de paz Tornando cada minuto mais lindo Como só os seus olhos se abrindo na hora de me enfeitiçar Porém, nada disso interromou Se não for acompanhado de amor O que eu quero é ser feliz Viver intensamente Provar novos sorrisos e beijos Deixar o clima quente O que eu quero é ser feliz Viver intensamente Provar novos sorrisos e beijos Deixar o clima quente Entre nós dois Entre nós dois Entre nós dois Entre nós dois O que adianta estar aqui se não for para ser intenso Essa vida passa rápido demais Meu bem Vamos partir pra dentro O que eu quero é ser feliz Viver intensamente Provar novos sorrisos e beijos Deixar o clima quente O que eu quero é ser feliz 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 Viver intensamente Provar novos sorrisos e beijos Deixar o clima quente Deixar o clima quente Entre nós dois Entre nós dois Entre nós dois Entre nós dois Legenda por Sônia Ruberti